Fala Luciano, beleza? E aí querido? Aí ó Top! Eu tentei ainda, cara, dar um... Tentei fazer manutenção nessa placa aqui pra poder entender como ela funciona, né? Mas já tem uns gatinhos feitos aqui já, ó Ó, tem três gatinhos feitos aqui já Aí eu percebi que o processador não tava legal, então Perdi um tempinho aí, tirei o buzzer pra parar de zucrinar minha cabeça e tentei dar um jeito nisso aqui, mas em vão Mas enfim, tá pronto, certo chefe? Deixa eu dar só uma virada aqui pra você poder contemplar aqui Perfeito, ó Plaquinha iFix aí no cabeçote LED de cinco LEDs, valeu!